muito bem pessoal do futebol alimentar tô eu aqui de volta a Fábio Castro pra gente falar um pouco dessa partida da seleção brasileira né finalmente encerraram-se aí as preparações dos jogos das copas das seleções né pra preparação muitas delas de Copa do Mundo a Tata FIFA se encerra e se encerra com uma boa vitória uma vitória categórica até certo ponto da seleção brasileira seleção de Tite que fez dois bons jogos né vamos aqui falar um pouco em relação a essa partida diante da Tunísia 5 a 1 e alguns aspectos que de certa forma me assustaram um pouco viu eu achei o ambiente muito nocivo né no Parque dos Princes na França não sei se tinha muito francês enfim me pareceu que a torcida da Tunísia estava em peso né e eu até postei aqui na comunidade do canal depois vocês deem uma olhada aliás muito obrigado a todo mundo né passamos dos dois mil inscritos muito agradecimento aqui meu agradecimento aqui todo mundo que tá aqui pra acompanhar os jogos de futebol pra acompanhar as análises debates enfim muito obrigado a todo mundo e os outros conteúdos mais diferentes e divertidos valeu todo mundo que fica ligado com futebol alimentar mas enfim até postei na na aba da comunidade jogo foi punk né é um ambiente pesado carregado corria risco sério risco de de alguma lesão pelas entradas fortes né durante a partida empolgações acerbadas até certo ponto da torcida dos caras por um amistoso né é a gente fala que muitas vezes o Brasil foi campeão do mundo de amistosos né que o Brasil normalmente leva muito a sério realmente jogos de amistoso é mas esse de hoje o fato de o adversário e da torcida adversária ter encarrancado muito o jogo e ter levado tão a sério acho que a seleção brasileira levasse a sério também né é um segundo tempo diferente do que foi contra a gana por exemplo foi um segundo tempo de 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 um Brasil muito mais ofensivo até certo ponto a Tunísia teve um jogador expulso depois o Brasil até colocou mais jogadores o Tite mostrando né a seleção brasileira me fez ser mais ofensivo né e o Tite fez essa declaração clara ao colocar o Rodrigo no lugar do Fred na segunda etapa buscando mais gols apesar de o placar de de cinco não ter saído do lugar independente de empolgação exacerbada da torcida adversária né é tia laser provocação né sinalizadores na torcida tunisiana independente disso nada justifica novos gestos é de racismo ou de xenofobia enfim como queira né novamente nós tivemos casos um caso né é a se revoltar né claro que a gente tem que ressaltar é o quanto ruim isso é para todos os aspectos né o Richarlison fez o gol foi comemorar a frente da da torcida aparentemente a torcida tunisiana foi jogar uma banana no gramado né durante a comemoração de gol não esperava ninguém esperava nem a segurança do estádio esperava né algo do tipo até porque não encontrou o tal do criminoso vamos falar de bola paquetá um assunto importante paquetá para mim para muitos hoje é titular da seleção brasileira né imagino que você que está assistindo o vídeo pense parecido é mas numa linha de três com ele aberto pela esquerda foge muito da característica né foge muito a característica do paquetá jogar ali pelo lado esquerdo talvez fosse mais interessante até o próprio Fred jogar na esquerda e o paquetá pelo meio centralizando mais jogadas marcando e arrumando o jogo com uma boa distribuição de passes que ele tem tem capacidade para isso até mesmo na questão do drible ofensivo cara a cara para um zagueiro para um jogador de defesa mais centralizado paquetá tem mais qualidade para fazer isso do que marcar e jogar tentar jogar pelo lado esquerdo né ele não consegue não tem essa característica ele até apareceu para dar um chute dois chutes na verdade né mas ainda assim não me agradou porque tirando esses chutes essas finalizações paquetá não apareceu mais para nada no jogo e porque ele é capaz de fazer o que a função dele permite que ele faça é muito pouco ter apenas isso como lance expressivo tanto é que saiu no intervalo né na esquerda ele sofreu não é a dele adaptação boa só do Rafinha mesmo para o Rafinha nota 10 inclusive hoje dois gols uma assistência espetacular para o gol do Richarlison segundo gol que a gente vai até eu faço até questão de passar aqui para vocês para vocês darem uma olhada né esse é o primeiro gol do Rafinha um gol lindo né espetacular né e não é inconsciente não ele realmente viu o goleiro adiantado tanto é que na hora do momento da cabeça dele olha né antes de cabecear um lance muito rápido é tudo muito preciso muito rapidinho né tem que ter a tomada de decisão é no momento exato ele foi muito preciso nesse gol de cabeça golaço do Rafinha aí o gol da Tunísia né é falha de marcação da seleção brasileira e eu não digo isso apenas para tentar deixar um demérito Brasil ter tomado gol da Tunísia não mas quem está marcando o cara que faz o gol homem do cabeceio é justamente o Richarlison né e aí eu realmente uma situação que não é para acontecer agora o Richarlison do jeito que a gente gosta né fazendo gol essa virada do Rafinha espetacular matado no peito do Richarlison gol de Richarlison né como disse o Tite cheira a gol o pombo e é difícil você tirar ele do time né é muito difícil você pensar no time sem Richard mas a gente vai ter que começar a colocar isso aqui quando a gente pensa exatamente nessa linha de quatro duas linhas de quatro Brasil jogou no 4 4 2 com Neymar e o Richarlison mais afastados na frente o Paquetá como já disse sofreu pela esquerda do Rafinha e se não sobre lidar bem com a posição dele ali pela meia-direita ele era meia-direita no Leeds né é bom lembrar disso é o Rafinha Cine brilhou e para mim é titular Richarlison e Vini Júnior que vão ter que se desdobrar aí para jogar e o Vinícius Júnior inclusive hoje nem titular foi o Vinícius Júnior entrou na segunda etapa mais uma vez aí a precisão do lançamento do Rafinha o lançamento de jardas o gol o primeiro gol inclusive é bom lembrar né foi o Casemiro quem fez o lançamento foi um golaço também como já falei aqui belo lançamento do Casemiro e aí o lance do pênalti né o gol do 3 a 1 Neymar ali mirado pelos lasers não sei se tunisianos ou franceses enfim de alguém muito maldoso foi lá e bateu com a categoria de sempre olhou para o lado direito do goleiro bateu no canto esquerdo como sempre faz na inteligência do Neymar né como eu digo aqui alguns aspectos do atacante tem que ter pouco tempo para raciocinar o goleiro também caiu na pegadinha e aí o outro gol do Rafinha dessa vez na característica dele né chutando de pé esquerdo a bola bate na trava esquerda e aí entra gol de Rafinha esse aí de pé esquerdo para mim vai ser titular da Copa do Mundo e eu não contesto é com todo respeito ao Antônio e aí o gol do Pedro né esse é o assunto do dia Dom Pedron marcou né dentro da área como sempre bem se posiciona né foi lá marcou um gol de 9 gol característico né do 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 Rafinha um gol de quem sabe o Rafinha não perdão do Pedro de quem sabe explorar explorar essa característica que ele tem de melhor que é exatamente essa esse posicionamento né ele não havia tocado na bola até fazer o gol isso é a matemática do Pedro mesmo característico tem muita qualidade agora eu não vou cravar esse negócio que toda a imprensa brasileira gosta de fazer o Pedro tá na Copa com que garantia que eu posso falar isso nenhuma zero né ele no segundo tempo entra como falei aqui entrou junto com Vinícius né tanto ele e o Pedro é o Vinícius é importantíssimo é imprescindível esse sim né faz bem a marcação fugir a marcação adversária digo né fugir do Neymar é e o jogo correr mais pelo lado esquerdo né tem a velocidade tem a categoria tem a qualidade talvez fosse até mais interessante né nesse jogo de talento entre o Neymar e o Vinícius Júnior nessa linha de quatro né que o provavelmente vai ser o jogo da Sérvia isso aí não vejo como pensar o jogo de Gana com aquele sistema mais ofensivo não para mim é linha de quatro mesmo com o Neymar e o suposto centroavante mais solto né deve ser o Richarlison mais à frente porque eu acho que ele tem mais opções pelo lado do que pelo meio em si então de repente você fazer Vinícius e Rafinha fechar uma linha de quatro é mais interessante do que o Paquetá por exemplo fechar a linha de quatro pelo lado esquerdo não não é característico dele Paquetá é mais central ele joga centralizado foi assim no Flamengo foi assim por onde passou né tanto no Lyon e agora tá sendo assim também no time do West Ham eu acho que é importante você pensar no jogo de repente com Rafinha pelo lado direito e Vinícius pelo lado esquerdo como meias né meia direita e meia esquerda eu acho que isso tira um pouco da liberdade do Vinícius sim é e foi uma fase que a gente criticou muito no Real Madrid quando o Zidane colocou ele preso pelo lado esquerdo e foi uma eliminação é do Real Madrid na liga dos campeões se não me engano para o Chelsea isso para o Chelsea Real Madrid foi eliminado muito porque o Vinícius não teve liberdade para jogar a liberdade que ele hoje tem na capital da Espanha mas eu acho que talvez pensando em seleção brasileira e pensando numa sequência de sete jogos que é o que a Copa do Mundo permite a quem chegar até a final eu acho que fosse mais importante mais interessante pensar no Vinícius é distribuindo né jogadas pelo gramado lá do esquerdo do campo não linha na linha de quatro né faz muito melhor o corredor esquerdo do que o Paquetá é foi exatamente o jogador que ele substituiu agora assim Pedro Pedro salienta que vem forte né para concorrer por essa vaga acho que o Firmino está na parada ainda Gabriel Jesus para mim vai para a Copa mas o Firmino está no pit top junto com Pedro são diferentes dois né Gabriel Tite vê quem que pode agregar mais né na minha opinião seria o Pedro mas insisto todo mundo sabe da qualidade que ele tem essa pressão esse entre aspas terrorismo jornalístico né que fazem nas coletivas do Tite o cara percebeu que todo mundo sabe né ele não é cego o potencial que o Queixada tem não há necessidade né eu acho tão bobo tão toda pergunta sobre o dia sobre Pedro 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 eu acho que o Pedro ele com naturalidade tem potencial para chegar a Copa do Mundo mas não é para ser titular como alguns querem como alguns dizem eu não vejo ele nem nessa salada no ciclo de quatro anos o Pedro foi convocado se machucou foi convocado para um jogo contra a Venezuela que ele entra no segundo tempo participa muito pouco e também é foi convocado para as Olimpíadas mas o Flamengo não 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 tirou não tirou no próprio Sérgio do Flamengo não sei se o é acabou se esse ano né a passagem do Pedro para aquela Olimpíada do ano passado então é ou ele perde tempo na preparação do Pedro pensando em seleção mas o próprio Tite já falou agradece muito o Dorival o fato de o Pedro estar jogando é excepcional para pensar no Pedro no Copa do Mundo né que era o que o Tite queria desde o começo quando ele ainda jogava no Fluminense e se machucou naquela oportunidade o Richarlison entra né o Richarlison tem uma certa rivalidade ali jogou com o Pedro no Fluminense é uma certa rivalidade no sentido de que é o Richarlison quem tira o espaço do Pedro e o Richarlison hoje muito mais incorporado tanto na seleção brasileira como também foi nas Olimpíadas muito mais incorporado ao grupo é do que o próprio Pedro então isso leva demanda tempo realmente então não dá para cravar Pedro na Copa e se Pedro não estiver na Copa eu sei que vai ser para o Brasil inteiro um grande choque vão xingar o Tite de de tudo quanta coisa mas ele não está na Copa talvez até fosse um processo natural apesar de um desejo meu de ver sim Pedro na Copa do Mundo agora eu eu tenho sempre que explorar os dois lados né essa pressão exacerbada sobre o treinador da seleção brasileira em relação a esse nome para mim não faz o menor sentido fechando aqui sobre Lod né só para a gente fechar aqui o vídeo que já está ficando longo já são quase 12 minutos sobre Lod não teve tempo de nada né para jogar ele entrou ali na lateral esquerda que já nem é mais a função dele foi subjugada após a final da Copa América do ano passado 2021 né e acabou perdendo muito espaço acho que acho que não vai para a Copa não Renan Lod e é isso aí pessoal valeu todo mundo quem não for inscrito se inscreva mais uma vez agradecendo a todo mundo pelos dois mil inscritos a gente se vê na próxima é o futebol ilimitado na área valeu o que é que é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.